O Paul sempre foi louco pelo sucesso. Focado. Sempre aparecia naquelas listas dos jovens profissionais mais bem-sucedidos. E agora ele estava coordenando um projeto enorme na universidade. Era importante pra ele. Você fez uma viagem e tanto só pra ver esse projeto? Lendo as entrelinhas, o Paul estava sob muita pressão. Ele precisava de um amigo. E eu queria ajudar no que fosse possível. Filho da puta. Jack Joyce. Em carne e osso. O prezado Sr. Paul Serene. Qual a boa, Magnato? Cala a boca e chega mais. Seja bem-vindo. Seis anos. Estava achando que você não ia voltar nunca. É, eu também. Vamos. Por aqui. Vamos subir pro laboratório de projetos. Como foi... Como foi... Seu voo. Valeu pela primeira classe. Muito melhor que aquela nossa viagem de van pra Utah. Que saudades daquela van. Então, acho que o Will não vem... ...contra a gente. Ele não sabe que estamos aqui. Eu sabia que o Paul tinha pedido pro meu irmão ser consultor no projeto. O Will era a minha única família, mas... Ele era difícil. Por aqui, Jack. Vamos subir. Tô vendo que continuam os protestos contra a Monarch. Ah, tô até surpreso que você não tenha participado. Achei que esse tipo de confusão era o seu forte. Bom, era a sua especialidade também. Foi você que se vendeu. Não sei, não. Ser rico e bem-sucedido não é tão ruim. Você devia experimentar. Não sei, não sei, não sei, não sei.